O eventual reforço da posição da Sonangol no BCP exige uma decisão rápida ao novo presidente de Angola que será eleito esta quarta-feira. É que o prazo para a petroifla angolana passar a fasquia dos 20% do banco está a esgotar-se. A Sonangol tem até dezembro para usar a autorização do Banco Central Europeu para ficar com mais de 20% do BCP. Mas neste momento o tema está fora da agenda de prioridades da petrolífera devido ao calendário eleitoral e também ao facto de Isabel dos Santos, presidente da empresa, estar ausente a usar uma licença de maternidade. Fontes angolanas garantem que ainda há tempo para a Sonangol usar a luz verde do supervisor europeu. Para passar a ter 20% do BCP, o que implica adquirir quase 5% do banco, a petrolífera terá de investir cerca de 165 milhões de euros. Esta autorização ao BCE foi pedida no quadro da entrada da Fosun no BCP. O grupo chinês acordou chegar aos 30% do capital do banco, mas exigiu que o limite de votos ficasse alinhado com esta posição. Para viabilizar esta alteração, a Sonangol quis ter a possibilidade de reforçar a sua posição para 30%, o dobro da participação atual. O BCE autorizou a empresa a fazer esse investimento, mas impôs que a fasquia de 20% do banco seja superada até dezembro. Este calendário exige uma deliberação rápida. A decisão terá de ter o aval político do assessor J. Eduardo dos Santos, que tudo indica será João Lourenço, atual vice-presidente de Angola e candidato presidencial do MPLA. É que o investimento da Sonangol no BCP sempre foi encarado como um assunto de Estado em Luanda.